A paz do Senhor, povo de Deus, a paz do Senhor mundo. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal e começa agora a Tarde da Benção, o nosso segundo dia da nossa campanha que tem por tema Felicidade. É fonte, né? Separa teu corpo com água, um bocadinho de fé. Já fique à vontade para colocar nos comentários o teu pedido de oração, o teu agradecimento e estaremos clamando ao Senhor para que o Senhor venha te tornando uma pessoa feliz, próspera, realizada. Está faltando algo, né? Tudo pode ser mudado pela força da oração. E se você já é inscrito no nosso canal, um beijo no seu coração que Deus te abençoe grandemente, viu? Se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui onde tem esse nome que está vermelho, né? Se inscreva e ativa o sininho para receber todas as notificações. Nós temos uma programação aqui no YouTube pela manhã, à tarde e à noite. Se alimenta o que é bom, da palavra que é viva, eficaz e a poderosa na Terra e que não tem voltado vazia. O Espírito Santo falava, meu coração, a necessidade de orar em cima desse tema, né? Quantas pessoas estão infelizes nesse exato momento, insatisfeitas, né? E talvez você seja uma pessoa que ora, mas que está faltando um posicionamento teu para você se sentir uma pessoa realizada nesta área. Você veio aqui para ouvir a voz daquele que sonda o teu coração. Daquele que é onisciente, é onipresente e sabe muito bem o que está se passando aí por dentro do teu coração. Porque muitas das vezes você carrega, sabe, uma imagem que é forte, mas só Deus sabe. Quando você está sozinho no banheiro, dentro do seu quarto, quando você, sabe, se desmorona aí em lágrimas dizendo, Deus, eu não aguento mais essa vida. Eu estou me sentindo sufocada, desesperada, sabe? Muitas das vezes tem pessoas carregando um desespero dentro de si, porque não conseguiu o que queria, sabe? Em uma área da tua vida você fracassou. E Deus te trouxe aqui para mudar a tua história. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus Cristo. Nessa área onde você foi atingida, nessa área onde você foi frustrada, nesta área onde você não tem forças, ou talvez não tem um direcionamento. Sabe, tem pessoas que estão cansadas desta vida, sabe, todo dia a mesma coisa, me cansei. E não tem visão, visão, para sair desse cativeiro, esse cativeiro que te oprime, talvez seja um cativeiro espiritual, emocional. O inimigo tem dito para você que não tem saída, que a tua vida vai acabar desse jeito, que você não vai alcançar os teus objetivos e nem os teus ideais. Sabe que tem pessoas que têm um sonho. Ah, eu queria ter tempo, né? Eu queria voltar no tempo, lá no passado, para terminar os estudos, para começar a faculdade, mas eu acho que o meu tempo já passou. Ah, eu queria voltar no tempo, sabe? Quando aquele dinheiro chegou na minha mão. Eu queria começar um negócio, abrir uma porta, né? Mas já passou. Ah, eu queria fazer um curso, mas eu acho que não dá mais tempo, já passou. Ah, eu queria ser feliz na minha vida sentimental, mas, sabe, já passou. Eu não quero nem conhecer mais ninguém. Tem pessoas que têm sonhos, mas que estão lá no passado ainda. Olha aqui para mim. Quem foi que disse? Quem foi que disse que não dá mais tempo? Para o nosso Deus, um dia é como se fosse mil anos. E mil anos é como se fosse um dia só. Você acredita que um dia só Deus pode resolver tudo isso aí? O que você não pode é parar de sonhar. O que você não pode é deixar que o passado impeça você de avançar. Deus me trouxe aqui para dizer, este é o tempo. Este é o dia que o Senhor fará maravilhas na tua vida. Vai dar tempo sim. E vai dar tudo certo. Olha só a palavra que Deus colocou no meu coração para compartilhar com você, que não chegou aqui em vão, tá? Não chegou aqui em vão. Livro de Ruth, capítulo 3. Diz assim, Boa, senhor, senhor das servas, com quem você esteve é nosso parente próximo. Esta noite ele estará limpando cevada na eira. Vejamos bem aqui o que nos diz a palavra, né? A sogra, ela é preocupada com a felicidade da Nora. Ela instrui, ela orienta, porque Ruth foi aquela que provou que amava verdadeiramente, deixando a Moab, deixando a sua terra natal, para vir a Jerusalém. E ela veio e ela estava trabalhando, 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 mas não estava preocupada com a sua felicidade. Eita, que Deus já começa a falar aqui. Tem gente que trabalha, trabalha, trabalha. E não se preocupa com a sua felicidade. Olha aqui para mim. Estuda que é passageiro. A vida foi feita para ser vivida. E a vida só não é feita de trabalho. Seja uma pessoa disciplinada a tempo determinado para tudo, está entendendo? E você tem que separar o tempo. Tem que separar tempo para tudo. Tempo para trabalhar, para estudar, para dar atenção à família. Tempo para investir na sua vida espiritual. Tempo para investir na sua vida profissional. Para tudo a um tempo determinado. E tem tantas pessoas só vivendo para o trabalho. Isso cansa. Isso enfada. E é correr atrás do vento. Estão infelizes. Porque tem área na sua vida que você não investe. Invista um tempo nesta área. A Noemi olhou assim, sou Ruth. Para um pouquinho aí, filha. Você tem que pensar na tua felicidade. lave-se, perfume-se e vista a melhor roupa. Está entendendo? Mas por que Ruth não estava preocupada? Porque ela já tinha se decepcionada lá em Boaba. Ela tinha perdido o marido. Tem muitas pessoas que estão hoje, aleluia, glória a Deus, desistindo de áreas da sua vida só porque foram frustradas. Aí não quer tentar mais. E quantas pessoas estão depressivas? Tem pessoas que não querem tomar banho. Tem pessoas que não querem se alimentar. Tem pessoas se desprezando, irmãos. Trancadas no quarto escuro só porque foram frustradas nesta área. E muitas das vezes você não percebe isso. Você não percebe isso. A Noemi percebeu. Ela disse, Ruth, levanta. Levanta. Você tem que procurar um lar seguro. Você tem que procurar ser feliz nesta área, minha filha. Eu tenho que procurar um lar seguro para você, para a sua felicidade. Então é necessário que você se lave, se perfume e vista a sua melhor roupa. Isso quer dizer, imagina como é que estava a parêntese da Ruth. Estava caída, estava toda quebrada. Lava-se. Se perfuma. O que Deus está dizendo para você? Se prepara. Se prepara e vai. Se prepara e busca. Saia desta zona de conforto. Você tem que ter um objetivo na sua vida. Traçar metas. Como é que eu vou chegar ali? Por exemplo, tem pessoas que saem da sua cidade para outra cidade. e tem que encontrar, tem que encontrar, aleluia, glória a Deus, tem que encontrar algum restaurante, tem que encontrar algum hotel, alguma coisa assim, alguma igreja. Como é que vai chegar lá se ninguém vai te indicar? Tem um GPS, não é isso? Você tem que procurar. Você tem que saber onde você quer chegar. Tem pessoas que estão infelizes nesses dado momento, sabe por quê? Porque estão perdidas. Eu nem sei o que estou fazendo aqui nesse vídeo. Não tem objetivo na vida. Em que área da sua vida você quer prosperar? Em que área da sua vida está faltando você ser feliz? Então tem que haver um investimento. Eu não torço de qualquer jeito. Deus não vai me dar nada. De qualquer jeito. Tem que haver uma preparação. E eu tenho que querer. Está entendendo? Você tem que querer. Você quer? Então te prepara e luta. Vai. Seja uma pessoa otimista. Não é porque deu errado que não vai dar certo. Está entendendo? Então a Ruth tinha alguém lá que botava ela para frente. Se afasta dessas pessoas que te colocam para baixo. Se afasta dessas pessoas que ao invés, aleluia, glória a Deus, de te apoiar, te critica. Porque tem muitas pessoas desistindo de ministério. Desistindo diário da sua vida por causa de crítica. Fica até de pessoas que te apoiam, que te colocam para cima. Vai porque vai dar certo. Olha, o direcionamento é esse. Noemi tinha uma visão espiritual. Está entendendo? O Boás está lá na eira. Mas você não pode ir de qualquer jeito. Lá é um lar seguro. Está entendendo o que Deus está dizendo para você? E ela ouviu o conselho da sogra e foi. Tem muitas pessoas que querem, sabe? Querem buscar conselho de pessoas que não cuidam nem da vida dela. Nem da vida dela. Está na Moab. Ainda não saiu de Moab. Está entendendo? Quer dar conselho para a tua vida? Tu vai aceitar? Não, querido. Para me dar conselho tem que estar em Jerusalém. Está entendendo? Tem que ter visão espiritual. Porque eu já quebrei a cara. Eu já quebrei a cara por ouvir conselho de pessoas erradas lá em Moab. Agora eu estou em Jerusalém. Agora vai ser diferente. Coloca nos comentários. Agora vai ser diferente. Porque Deus vai abrir a minha visão espiritual. A Bíblia diz que ela se arruma, se perfuma. Veste a melhor roupa e vai. Tem pessoas que estão frustradas até hoje. Só porque uma porta se fechou. Alguém mandou ela embora. Está humilhado, sabe? Sentindo um lixo. E acha que Deus não tem uma porta melhor para você? Deixa eu ser profeta e boca de Deus para a tua vida. A porta que se fechou não se compara com aquela que Deus vai abrir na tua vida. Ah, o relacionamento lá fracassou, não deu certo, não. Deixa eu ser profeta e boca de Deus para a tua vida. Ei, a pessoa que Deus vai colocar no teu caminho não se compara com aquela pessoa que ficou lá no passado. A oportunidade que você perdeu lá no passado. Ei, a oportunidade que está chegando para a sua vida vai fazer você entender. Sabe por que não deu certo lá naquele investimento, né? Aquele plano que você fez que foi por água abaixo. Mas o que você não pode é desistir da sua história. O que você não pode é desistir de ser feliz nesta área. Exatamente nesta área que Deus está falando com você. Ah, porque eu abri aquela porta e não teve freguês. Clientes, pronto. Clientes, não teve clientes. Estava tudo bem, mas depois fechou tudo. Pois é, a clientela que Deus vai te dar não se compara com aquela lá, aquele bando de invejosos, está entendendo? Aquele ministro que era aquele bando de invejosos que te colocaram para baixo, que quando o negócio estava indo, lá para cima a inveja bateu na porta, fechou tudo. Não desista. Não desista dos seus sonhos, dos seus ideais. E eu quero declarar e profetizar que Deus vai te fazer tão feliz, mas tão feliz nesta área, que um dia você vai esquecer que esteve triste. Elas estavam com a alma amargurada, estavam. Mas elas procuraram a felicidade. Elas oraram e elas também agiram. Decisões, está entendendo? Você está cansado aí, é todo dia a mesma coisa. A mudança que você precisa ver no resultado da sua vida, está na decisão que você não toma. Seja uma pessoa ousada, destemida, posicionada. Eu vou me posicionar a partir de hoje. Está entendendo? E muitas das vezes o desânimo bate na porta do meu coração. Não insista mais nisso. Está entendendo? Não vai dar certo. E está repreendido. Está repreendido em nome de Jesus Cristo. Todo desânimo, sabe? Todo esse mal aí que fica sugando as tuas forças, impedindo você de ser feliz nessa área. Ela vai, escuta o conselho daquela Noemi, da sua sogra, daquela que queria o seu bem. E quando chega lá, ela se prosta, está entendendo? Humilai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Para que em tempo oportuno, ele vos exalte. Se humilhe debaixo da potente mão de Deus. E quando você for, aleluia, para uma entrevista de emprego. E quando você for, aleluia, glória a Deus, tirar aquele projeto do papel. E quando você decidir, aleluia, voltar a estudar. Ei! Vai tendo a certeza que chegou a tua vez e vai dar certo. Você não vai voltar frustrado nem frustrada, não. É porque tem gente que fica lá, se vitimizando. Vai para uma entrevista de emprego. Parece mais um mendigo que está pedindo alguma coisa. Não, eu vou dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor. Essa vaca é minha. Essa vaca é minha. Ei! Está conhecendo uma pessoa? Está sabendo que a pessoa é benção de Deus na tua vida? Ah, pode ter muitas pessoas, entendeu? Mas aquilo é benção de Deus na minha vida. Eu estou orando, estou me posicionando a partir de hoje. Tem pessoa que nunca vai sonhar que você quer nada com ele, nada com ela. Se você não fala. Você não tem coragem. Tem gente que espera, né? Um mês, dois meses, um ano, dois anos. Aí de repente aparece outra pessoa lá e ela ficou chupando dentro. Eu vou entregar, pelo amor de Deus. Está sabendo que o varão é o homem de Deus? A varoa é a varoa de Deus? Você está orando. É claro que você não vai estar aí, né? Também que nem uma metralha, a trilha, pelo amor de Deus. Não é assim, não. Aí com calma que é esse negócio, né? Você tem que saber o momento certo. Deixa a pessoa ver as tuas qualidades, as tuas distúdios, né? Mas é necessário. É necessário você ter um encontro. Tem muitas pessoas que têm relacionamento através das redes sociais. Isso é um namoro virtual. É necessário você conhecer a história da pessoa. É necessário você conhecer a família da pessoa, a história da pessoa. Está entendendo? E Ruth teve que ir. Ruth foi. Ela conheceu. Ela tinha também referência daquela pessoa que era uma boa pessoa. Porque o negócio é eu falar de mim. Está entendendo? Outra coisa é o meu parente falar meu respeito. Você quer saber quem é uma pessoa? Pergunta às vizinhas. Você tem que saber o tratamento da pessoa, como ela é com a mãe, como é com a família. Está entendendo? Porque tem muitas pessoas que ensinam o personagem. Pregar a palavra. Até o diabo pregou para Jesus. Tem muitos que ficam enganando. Mas eu tenho também que saber da história da pessoa. Outras pessoas têm que me dar informação. Está entendendo como é? Porque a árvore é conhecida pelos frutos. Nós me dizemos, olha, boas. Não, boas é, sabe? É homem de Deus. Vale a pena investir. Vale a pena tu orar e vale a pena também tu posicionar. Oração. Eu tenho que orar, mas eu também tenho que agir. Haja, meu querido. Haja. Ore e se posicione. Está insatisfeitinho, insatisfeitinha nessa área da sua vida? Está faltando, sabe o quê? Agora uma atitude sua. Atitudes que geram milagres. Ela foi. Ela tinha um objetivo. E quando ela chegou, ela chega por baixo. O que é que acontece? Aleluia. O homem disse, olha, o teu gesto foi mais lindo que o do primeiro. E toda cidade vai saber que você é mulher virtuosa. Eu quero declarar e profetizar em nome de Jesus Cristo. Um testemunho público aí. Por esse esforço, essa dedicação, essa tua busca não vai ser em vão, não. Ela volta para casa, não volta com as mãos vazias, porque a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Já vai ter sinal que é a bênção de Deus, sabe por quê? Porque as pessoas que Deus vai colocar para ser bênção da tua vida, vem para te ajudar de alguma forma. E eu não só falo materialmente falando não, mas eu falo também espiritualmente. Vem para te ajudar, aliviar esse fardo. E ela quando volta, ela volta inquieta, ansiosa. E a sogra dela diz assim, ô minha filha, sossega, porque aquele homem não vai descansar. Até não resolver hoje mesmo esse negócio. Tem pessoa que está descansando sem agir. Não. Você só pode descansar. Descansar é o quê? Descansar, eu falo que não é dormir. É parar com a inquietação, com a ansiedade, depois que você se posicionar. Você tem que fazer a sua parte e esperar Deus fazer a parte dele. Tem pessoa que está esperando com paciência do Senhor, sem tomar uma atitude. Como é que Deus vai trabalhar na tua vida, se você não se esforça? Se você não corre atrás? Se você não tem um objetivo na vida? Ah, eu estou orando, nem sei para quê. Deus sabe para quê. Não, Deus não sabe não, minha filha. Óbvio. Quando Bartimeu foi falar com o Senhor, e Jesus atendeu o Bartimeu e perguntou. O que você quer que eu faça? O que é que você quer que eu faça? Em que área da tua vida está faltando? O que é que está faltando para você ser feliz? Então, específica. Seja mais específico, está entendendo? Especifica. Senhor, é aqui. O Senhor está assim, eu estou batendo nesta porta. Eu estou tentando aqui, Senhor. Sabe? A minha alma está ferida espiritualmente, Senhor. Você tem que especificar, correr atrás, buscar e não desistir até você conseguir. Você vai conseguir. Você vai sair desse cativeiro emocional. Você vai sair dessa depressão. Você vai sair desse vários rejeitados. Você vai sair aí do anonimato. Você vai. Porque o nome do Senhor Jesus vai ser conhecido através do teu nome. Toda cidade saberá que tu é uma varoa virtuosa. É um varão valoroso. Eu tenho um objetivo na vida. Eu estou correndo atrás. Eu estou me esforçando. Eu estou orando. Estou fazendo a minha parte também. Eu sei que Deus vai fazer a parte dele. Quem vai convencer o homem é o Espírito Santo de Deus. Se você não falar, você não vai saber da resposta nunca. Se você não bater, a porta não vai se abrir. Se você não buscar, você não vai encontrar. Então, é necessário. É necessário, sim. Atitudes, eu tenho que buscar, eu tenho que bater, eu tenho que procurar. Deus é quem vai trazer a resposta. Vai ter alguém que não vai descansar. Porque já tem alguém que está entendendo a palavra do Senhor. Você fez a sua parte, você buscou. E Deus me trouxe aqui para dizer. Ainda hoje, tem as portas chegando nesse celular. Ainda hoje, tem as portas chegando na porta da tua casa. Ainda hoje, tem causas. Aleluia. Glória a Deus que você disse ao Senhor. É aqui, eu dependo disso aqui. Sabe para quê? Para o meu sorriso ficar de canto a canto. Vai chegar. Porque houve humilhação. Houve oração. Houve esforço. Houve dedicação. E vai haver, sabe o quê? Milagres. Milagres desse dia chamado hoje. Eu quero que você coloque agora, em nome de Jesus Cristo. O teu nome nos comentários. O teu nome nos comentários. E coloca a frase, a frase, uma frase profética nos comentários, dizendo. Eu serei feliz nessa área da minha vida. Específica, que área é essa? Que área é essa? Na área sentimental, financeira, ministerial, familiar. Eu quero orar agora por você. Porque tudo pode ser mudado pela força da oração. Pai, estamos aqui, meu Deus, nessa campanha de oração. Clamando ao Senhor pela felicidade dessas pessoas. O Senhor sabe, meu Deus, como essa pessoa chegou aqui. Meu Deus, essa pessoa que foi atingida na sua vida financeira, sentimental, ministerial. Essa pessoa que não consegue, não tem mais força, Senhor. Eu oro apresentando essas pessoas que estão depressivas agora. Não tem vontade de tomar banho. Essa pessoa que desistiu de ser feliz na sua vida sentimental. Mas vive angustiada, amargurada. Pai, eu oro por essas pessoas que vivem a base de medicamentos. Que não conseguem dormir à noite. Que o Senhor venha fortalecê-las agora. Abre a visão espiritual, Deus, mostra onde é que está a felicidade. Direcione os passos dessa pessoa. Meu Deus, revigora agora essa pessoa. Quem chegou aqui cansado, que o Senhor dê força. Quem chegou aqui enfermo, que o Senhor venha curar. Cura, Senhor. Cura, meu Pai. Traga a resposta, Deus, para essa pessoa que já se posicionou. Essa pessoa que já foi, que já procurou. E faça ela ver, Deus, o Teu agir. Vindo da boca daquela pessoa. Que a confirmação chegue. Que a vitória chegue através daquele papel assinado. Oh, Deus. Ruth recebeu o sim que mudou a vida dela. E aqui eu quero declarar e profetizar. Um sim que vai mudar vidas. Um sim que vai mudar história. Em nome de Jesus Cristo. Eu repreendo todo o espírito de miséria. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo toda a tristeza. Toda a opressão. Toda a frustração. Eu repreendo em nome de Jesus Cristo todo o laço, todo o embaraço. E declaro pela fé e profetizo a felicidade entrando nesta casa, neste coração. Que essa pessoa venha a se realizar nesta área da vida dela. Em nome de Jesus Cristo. Eu abençoo cada nome, cada pedido de geração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Consalha a Deus o corpo com água. Quem beber deixa. Receba de graça aquilo que o Senhor separou para cada um de nós. Com muita fé. Beba da água consagrada. Receba força. Receba paz. Receba vigor. Receba de Deus. Saúde aí. Física e emocional. Para lutar pelos seus sonhos. Pelos seus objetivos. E eu declaro em nome de Jesus Cristo. Um sim está chegando aí. E vai te arrancar sorrisos. Deus enxugará dos teus olhos todas as lágrimas. Amém? Que Deus abençoe você. Pratica essa palavra. E eu aguardo aqui o testemunho para a glória de Deus. Deus te abençoe. Amém? Amém.